Só pra retificar, DJ Comix, pode anotar Anota aí, que nóis vai ser campeão Pode rir, mas não desacredita não Vou conseguir, com humildade e pé no chão Sair comemorando e fazer festa no morrão Eu sou sujeito homem, inspiração pra molecada Nós faz por onde, seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pra quebrada Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivetes se realizando E os menotos mutuando com as carenages Quero dar uma melhora lá pro meu coroar Ver minha mãe milionária e nunca mais trampar Queria mesmo é ver os trutas que se for E que esteja em um bom lugar Pra sempre vai ficar na memória Meu peito chora só de lembrar Uma viagem sem volta Um dia nós vai se trombar Saudade que bate de uns amigos que não vão mais voltar Mas um dia nós se tromba Vários na maldade Eu só peço que Deus vá me guiar E ele vai dos pilantra Ele vai dos pilantra Só pra retificar DJ com o mix Pode anotar Anota aí que nós vai ser campeão Pode rir mas não desacredita não Vou conseguir com humildade e pé no chão Sair comemorando e fazer festa no mohano Eu sou sujeito homem, inspiração pra molecada Mas faz por onde, seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pra quebrada Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivetes se realizando E os menotos mutuados com as carenagens Quero dar uma melhora lá pro meu coroar Ter minha mãe milionária e nunca mais trampar Queria mesmo é ver os trutas que se foi E que esteja em um bom lugar Pra sempre vai ficar nas memórias Meu peito chora só de lembrar Uma viagem sem volta Um dia nós vai se trombar Saudade que bate de uns amigos que não vão mais voltar Faz um dia nós se trombar Vários na maldade Eu só peço que Deus vea a minha E me livrai dos pilantra Anota aí